Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu trago a resenha de mais um lançamento 100% nacional. Mas antes de falar tudo a respeito, não esqueça de gravar seu dedo no joinha, compartilhar esse vídeo e lógico que eu vou te convidar a ir fazer parte da família que cresce todos os dias, que é o meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo no box de informações desse vídeo. Eu espero você lá, tá bom? Gente, é o seguinte, hoje eu trago a dica de um perfume que foi lançado há algum tempo, só que dentro da linha ele ainda continua sendo o lançamento mais recente. E eu vou começar falando as notas que compõem. Logo em seguida eu vou mostrar o frasco e vou falar pra vocês o que aconteceu na minha pele e o perfume no qual ele se parece, não é igual. Mas se você gosta do perfume no qual eu irei falar, você automaticamente vai gostar desse lançamento, tá bom? Então vamos lá, que na saída tem pimenta rosa, no coração tem muguete e na nota de base tem musky. E hoje quem está na Berlinda é uma marca que eu gosto muito e que eu fiquei muito tempo sem trazer nada aqui no canal. Porém, abriu uma loja física na minha cidade, ou seja, de vez em quando o Taiguara vai estar trazendo dicas dessa marca que eu gosto muito, que é a Dona Água de Cheiro, com perfume Absinto Leges, que vem nessa embalagem preta com os detalhes em dourado, tá? Ele é classificado como uma colônia e vem nesse frasco aqui, bem bonito, gente. O frasco, olha, ele tem uns brilhinhos, uma coisa meio dourada, preta, bem bonita. E é uma colônia de 100 ml. E o que falar desse bonitinho? Gente, quando tirei da caixa e borrifei na pele pra testar, a primeira coisa que eu sinto, um tapa de flores brancas. Sabe aquela intensidade, um buquê de flores brancas? Só que a flor que se destacou na minha pele e que eu consegui sentir nitidamente foi a flor de lírio, que eu acho uma flor extremamente classuda dentro da perfumaria. Então eu sinto muito lírio, gente, muito lírio. Um buquê de lírio, ele vem adocicado, mas não é doce gourmand, é aquele doce floral, delicioso, com um toque levemente atalcado e amadeirado na minha pele. E o absinto Leges me remeteu a um perfume que é caríssimo, que hoje em dia é difícil de encontrar. E é um perfume que eu gosto muito, que é o perfume Poème de Lancome. Não é que sejam iguais, ah, é 100%, eu vou comprar o Leges pra substituir o meu Poème. Não, mas ele vai na mesma pegada. Então se você gosta do Poème de Lancome, Classic de Jean Paul Gaultier, nessa mesma proposta floral branco, intenso e adocicado, mas doce das flores, você vai gostar de absinto Leges da marca Água de Cheiro. O tempo dele de fixação na minha pele foi em torno, gente, de 6 a 7 horas. Não passou disso. E a projeção dele foi de mais de 1 hora. Uma projeção bem gostosa, que não incomoda, porém quem estava próximo a mim conseguia sentir e eu recebi elogios testando esse perfume pra poder gravar essa resenha pra vocês. Então, absinto Leges vai na mesma pegada, na mesma proposta de perfumes como Classic Tradicional de Jean Paul Gaultier e Poème de Lancome. Tá bom, meu povo? Uma delícia! Então é isso. Eu espero que você aí do outro lado tenha curtido a minha resenha. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!